Oi meninas, então como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer mais um tutorial de pele, tá? Só que esse é especificamente para meninas de pele seca Tá? Como fazer uma... preparar... eita Como preparar uma pele durante o inverno Que geralmente as pessoas que tem pele seca sofrem mais Porque perde o brilho, muitas vezes corre o risco de ficar com aquele efeito mascarado e tal Então como balancear isso, tá? Então eu vou estar fazendo especificamente para meninas de pele seca Mas se você tem pele oleosa e você quiser utilizar algum truque desses, não sei, assim, para balancear Ou também pode ser um bom truque para meninas de pele mais madura, tá? Então também são boas dicas que eu vou dar para vocês E se você quiser um tutorial para meninas de pele oleosa durante o inverno Pode deixar aqui nos comentários que aí eu preparo para vocês, tá? Então vamos lá Todos os produtos têm em mente que todos os produtos vão ser... Vão servir como dicas para as meninas de pele secas, sabe? Então para as meninas de pele seca Todos os produtos vão ser... vão ter essa dica E alguns deles não funcionam comigo Alguns eu já fiz review E eu já disse que não gostei porque eu tenho pele mista oleosa Mas vamos lá, tá? Então eu vou só tirar os óculos Tá o cabelo mais para trás aqui E minha pele já está hidratada, limpada, tonificada É bom você que sofre com problema de ressecamento durante o inverno Você aplicar um bom hidratante, é mais grosso, mais espesso e mais hidratante também, tá? Porque às vezes só com sucesso não vale a pena Então eu vou começar aplicando essa base que vende no Brasil É a da Maybelline, é Instant Age Rewind E ela é muito boa para a menina de pele seca Porque ela hidrata e ela deixa aquele glow Aquele aspecto de pele viçosa Aquele aspecto de pele saudável, tá? Então você roda aqui um pouquinho E aplica com essa esponjinha Eu já vim aqui já nas olheiras Aí eu vou pegar esse pincel Que é da lojinha Leterale Makeup É da MAC Replica Então qualquer pincel Esse aqui é o Dual Fiber Eu vou aplicar com movimentos circulares Descendo um pouquinho Vou botar o cabelo para trás Um pouco para cá Está olhando para cá porque tem um espelho, tá? E eu preciso poder vir aqui Então já faz E movimentos para cima, tá? Então aqui É muito importante também Isso vale a dica aí para qualquer pessoa Que você aplique Que você comece também Que eu sempre digo Os cuidados de fora Ou de dentro para fora, tá? Então toma muita água Muito líquido Para poder hidratar a pele Deixar ela com um aspecto Mais jovial Um aspecto mais É... Tonificado Enfim, entendeu? E seguir bem os passos Do hidratante de manhã E de noite Principalmente de noite Porque aí dá um bom tempo De sua pele agir Com o hidratante Sem ter nada por cima Tá, então Um pouquinho aqui na orelha Deixa eu pegar aqui Um aspecto Para saber se eu deixei Em qualquer lugar Por fora Aqui Então na linha do cabelo Tá Se eu quiser Vim com mais um pouquinho Só na região Ok? Aí, aí Deu Ah, eu não sei se eu disse Mas essa base Você pode encontrar É... Tanto em lugares Que vendam Maybelline Como na Renner, tá? Eu sei que na Renner Vende Então se você ir no lugar Onde você mora Tem Renner Vai aí Que você pode encontrar Então aqui Já aproveita a base Dá uma boa cobertura Nas olheiras Eu sempre paro Porque às vezes Tem uma linha De confundir Olheira com orelha Então, ó Desce aqui Bem para o pescoço Para poder ficar Uma linha Uniforme Tá Não ficar Aquela Aquele efeito Mascarada Então, é... Todos os produtos Tanto para a menina de pele seca Como para a pessoa de pele mais madura Todos os produtos Mais líquidos São melhores Porque eles dão Mais uma hidratação A pele E ele dá aquele aspecto Mais vissoso Tá? Do que os produtos Cremosos Então, é... Importante É bem legal Você Ficar um produto Mais líquido Tá? E fim Saindo Aí agora Eu vou pegar Esse corretivo Da Tracta Tá? Na cor Claro E Tracta Vocês encontram Em qualquer Farmácia Enfim Pelo menos Eu imagino Cuidado Que ele é bem Um pouquinho Aqui na Região Que você ainda Não conseguiria Cobrir Tá? Aí começa Aplicando Primeiro Com o dedo Que aí Você já Dá umas Batidinhas E já Vem Já faz com que O produto Ele Entre na pele Vamos dizer assim Então Batidinha É sempre Importante Com o corretivo Que aí Você aceita Ele na pele Quem não tem Primer De sombra É É bom Já ir aplicando Um pouquinho Só de corretivo Na pálpebra Junto com a base Porque aí Já vai servindo Como primer De sombra Tá? Então assim Ainda não tá bem espalhado Depois eu volto Com o Tá vendo? Esse hidratante Esse corretivo Ele é bem hidratante Ele tem efeito Bem Hidratante Calma que a gente vai espalhar Tudo ainda Não precisa Endoidando Não Tá Tá espalhado Aí eu vou pegar O pincel Da base De novo E vou vir aqui Dar uma Boa Cobertura Em cima do Uma boa espalhada Em cima do corretivo Eu dou umas Batidinhas Tá Depois eu Espalho Esfragando Porque aí Vai esfumando Bem com A base Que eu já Tinha aplicado Antes Então aqui Depois você Já Vou espalhar Já vai trazendo Também pro arco Da sobrancelha Porque já dá Aquela levantada Natural Sabe Espalho aqui um pouquinho Que ficou faltando Aí uma coisa Que eu gosto De fazer É Só que Rapidinho Isso fica A escolha De qualquer pessoa Mas eu sempre gosto Pra retirar Todo o excesso De produto Que a gente aplicou Vou pegar Uma esponjinha Essas aqui você encontra Em qualquer Farmácia também E eu vou dando Batidinhas Tá Porque aí eu vou tirando Todo o excesso De produto Pra ao longo do dia Não ir craquelando Tá Então eu bato No rosto todo Principalmente no corretivo Eu sempre aplico Mais pra poder ter Uma cobertura maior Mas depois eu gosto De vir E dar uma Tirada do excesso Então não esfregue Senão você vai acabar Tirando o produto Do lugar Tá É só Batidinha mesmo Aí aqui No corretivo Somente aqui No cantinho interno Que eu junto Às vezes Aí feito isso Só mais um pouquinho Da base Que ainda é uma espalhada De leve Tá Aí feito isso Mesmo você tendo uma pele Seca e tal Dependendo do grau Tá Do quanto sua pele Realmente Fica Se ela fica muito seca Ao longo do dia E tal Então eu não indicaria Você aplicar um pó Por cima Mas eu tenho que aplicar Tá Então Só na zona T mesmo Um pouquinho só De pó E só na zona T Porque aí você tira O brilho Dessa região Que geralmente Tende a dar a impressão De ser Oleosa E aí eu espalho Essa opção Um pouquinho assim Mas isso é um passo Opcional Tá Vai depender da sua Pele Você sentir o quanto Se ela precisa Se não precisa Senão você pode ficar Com o brilho natural Já da base Feito isso Aí o passo de base Acabou O passo corretivo E tal Aí eu venho Uma dica Essencial Para as meninas Que tem pele seca Ou madura No inverno Tá Uma pele madura Aí sempre assim No outro ano de inverno Verão Sempre é boa É o iluminador Tá Porque o iluminador Ele vai dar Aquele brilho Principalmente se o iluminador Ele não tiver glitter Porque ele vai dar Aquele brilho mesmo Que quando a luz Bate no lugar No lugar certo Vai dar aquele glow Aquela sensação De que ela tá Hidratada Iluminada Sabe Só que naturalmente Então é bom O iluminador com glitter É pra uma festa Porque quando o flash Bate Da câmera Ele reflete De uma maneira Bem legal Só que no dia a dia Pra não ficar muito brilho Que o brilho Ele não dá O glitter Ele não dá A sensação de glow Ele dá mais A sensação assim De festa Vamos dizer O O viçoso Natural De um produto Mais cremoso Sabe Aí eu diria que Quero um produto Mais cremoso Principalmente Tem uns da MAC Se você quiser investir São muito bons O Cream Color Base Da MAC Tá Tem o Luna Tem um outro Que eu esqueci Eu não tenho Mas eles são mil maravilhas Eu já ouvisco Tá Pra pessoas de pele Seca Mas eu indico O High Beam Tá Da Benefit Da Benefit Como você quiser falar Esse aqui Da Physicians Formula Também É muito bom E infelizmente Eu ainda não achei Assim De farmácia Um iluminador Bom Tá Eu Ainda não achei Então por isso Que eu não uso Mas ó Esse aqui É o da Da Physicians Formula Eu não gosto dele Muito pro dia a dia Porque ele tem mais glitter Tá Então eu vou De Benefit mesmo Tá O High Beam Mas antes disso Aplicar Um blush Tá O blush Eu vou aplicar Esse aqui Não tem a consistência Nem cremosa E nem pó Quando você toca Ele é meio que cremoso Mas quando você aplica Ele seca como um pó Então é legal Porque ele ainda fica Com aquele iluminado Mas ele não fica É Você tocar Ele não carimba Sabe Então É bem legal Esse aqui É o Dream Bouncing Blush Da Maybelline Na cor 50 Plum Wine Mas qualquer Qualquer Blush Que você quiser Em pó O que você quiser Você aplica Tá Mas eu acho Que o Em creme E líquido Eles são os melhores Assim Tá Pra esse tipo de pele E um pouquinho Assim Esse que eu escolhi Ele é uma cor Meio vinho Pra dar as caras Do inverno E tal Mas você pode Substituir Por qualquer Outra Tá E aí eu vou pegar Só um outro pincel E vou espalhando E vocês viram que eu apliquei o pó Ele por cima do pó E não tem problema nenhum Justamente pra ele não ser aquele cremoso mesmo Sabe Então não tem problema Tá Uma subida Aqui Aí feito isso Eu vou pegar Por cima dele Do blush Ah eu esqueci de falar Outra opção de iluminador É esse aqui Do Physicians Formula Também Que é o Shimmer Strips Tá Então ele tem mais um bronze Essas cores E que também serve Como uma sombra Tá Então é bem legal Mas eu vou de novo Como eu disse Do Raibinho Só uma batidinha Ele tem um fundo mais rosado E mais frio Então Pras meninas Que gostam mais de Produtos com fundo quente No outro indicar também É o Mumbin Da Benefit Tá É o outro Aí ó Um pouquinho aqui Nessa zona Aqui E aqui Tá Então ó Com o dedo mesmo Tô dando batidinhas Subo nesse C aqui 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 na pontinha do nariz Que dá aquela sensação Bem empinadinha Aqui entre as Sobrancelhas E indo por cima Delas Tá Que dá aquele iluminado Aqui também Que ele dá A sensação De lábios Mais cheios Lábios mais Volumosos E por último Aqui de novo Então Não sei se vai dar aí Pra vocês verem Aqui ó O A luz batendo Sabe Então tem aqueles pontos certos Que é o que eu indico São esses Pra você De pele seca Tá Madura Então É isso meninas Essa é a dica Que eu dou pra vocês Se você quiser aplicar Pra não ficar tão pálida No inverno Aplica um pouquinho De bronzer Aqui nessa região Tá Afina o nariz Faz do jeito que você quiser Mas essa é a dica Que eu dou pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Tá Qualquer dica de tutorial Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Um beijão No coração de vocês Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra poder participar do sorteio E até a próxima Tchau